Olá, somos a Pamela e a Paloma Vasconcelos. Em parceria com a Ferreira Costa, no quadro Pinto 7, repaginamos o meu home office usando apenas pintura e decoração. Foram três dias de muita mão na massa e o resultado ficou incrível. E claro, gravamos tudo pra vocês. Vamos acompanhar? O home office estava assim, com a maioria das paredes brancas e esses adesivos com folhagens verdes. Então começamos a retirar todas elas. Foi bem tranquilo e saíram facilmente. Pensamos até que iria ficar algum resíduo de cola, sabe? Mas não ficou. Ainda bem. Depois seguimos tirando toda a decoração, colchão, armário aéreo, que inclusive deu um trabalhinho, viu? Tiramos realmente tudo que conseguimos e ficou assim. A nossa ideia era trazer mais personalidade pra esse espaço através da pintura. E pra isso, fomos na Ferreira Costa garantir as melhores cores para esse espaço. E gente, vocês sabem que a cartela de cores da tinta Zikini é incrível, né? Mas depois de muita dúvida, escolhemos três cores bem vibrantes. Com as tintas resolvidas, fomos atrás de uns tintas decorativos e saímos da Ferreira Costa com o carrinho lotado. Quem não ama, né? Assim que chegamos no AP, cobrimos a antiga pintura e deixamos as paredes do quarto todas branquinhas. Depois fizemos as marcações e passamos a fita crepe pra iniciar a nova pintura. Escolhemos a cor gengibre, que tem esse tom de amarelo mais esverdeado e optamos pelo acabamento fosco. Duas germãos foram suficientes. Fizemos essa faixa superior em todas as paredes. Iniciamos com a altura de 2,10 até o teto. Com essa parte finalizada, fomos para a segunda cor. A cor cordel, que é esse rosinha super foco. Com ela, delimitamos essa área da mesa e além da pintura, fizemos esse detalhe na parede, usando canaletas de 2 cm. Cada ripa ficou com a altura de 80 cm e deixamos uma distância de 16 cm entre elas. Depois pintamos todas elas e fomos para a última parte da pintura. A ideia era fazer uma pintura representando as fases da lua. Então fizemos três moldes com papelão, medimos as distâncias e colocamos os moldes na parede. Fizemos as marcações e passamos a fita crepe pra iniciar a pintura. Para essa pintura usamos três cores. Na lua cheia, usamos a cor camarão das tintas Iquini, que ainda não tinha aparecido aqui. É esse laranja bem vibrante. E depois seguimos com as cores gengibre e cordel. Ambas já tínhamos usado nas outras paredes. E esse foi o resultado. De verdade, amamos essa transformação. O home office, que também é quarto de visitas, ficou outra vibe. Super aconchegante, alegre e cheio de personalidade. Estamos apaixonadas. Agora queremos saber, gostou do resultado? Deixe aqui nos comentários. E aproveita pra seguir o canal da Ferreira Costa. Nós amamos participar da campanha Pint 7. Até a próxima!